Duarte Nunes, a tua declaração, e a Parlamento Nacional relaciona a declaração Sefe Estado-Maior, General FFDTL, Major General Hernan Timor, Nabe Russo, Deputado Cira, e a Parlamento Nacional, a tua atua de evidência, banheira qualia, quando a membro FFDTL bala, a losuramento, a partir do junto. Deputado Senartene, clarifica, Deputado Cira, e a obrigação, a tua fornoem, a liderança Cira, quando a boa, a tua, a tua, a tua, a tua, Foi no Laisne Mons, bancada Senartê Russo, Ministro de Defesa, no Ministro do Interior, a tua declaração, a Comissão B, e a Parlamento Nacional, também a Senartê, a Caracatene Política Fon, quando a tua partida Risa, membro FFDTL. Os partidos políticos, a minha obrigação, a tua qualia, não foi a não-indê, e a união na Política Fon, nós, ainda tem que radiar a ULU Constituição, RDTL, no Lei de Segurança Nacional, Lei de Defesa, Lei de Defesa, no Segurança Interna. Não é uma lei orgânica, PNTL, no FFDTL, vai ir a, e a cara implementa a Política Fon. A minha declaração é a minha publica, publicona, e a jornal, até espera que a Maluxiana, vai que a cara confirma, e a acessa a minha declaração. Antes, nesse FFDTL, mais ouro, general Renan Timur Hateten, membro falintil FDTL, pelo raluzuramento do Partido Política, mas tem que a Liannafating, vai irar que a minha instituição. Celestina Teles, Elugayo, Dímen.